Pai, nós te pedimos que nossos corações Encontrei sempre em Ti o nosso porto seguro E mesmo em tempestades, confiamos em Tua proteção Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção Oh Pai, queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino Mostrar a todos que és a esperança neste mundo Guarda lá esse Teu povo, Senhor, amém Oh Pai, nós te pedimos que nossos corações Encontrei sempre em Ti o nosso porto seguro E mesmo em tempestades, confiamos em Tua proteção Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção Oh Pai, queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino Mostrar a todos que és a esperança deste mundo Fortalece Teu povo, Senhor, amém Amém